No primeiro dia de janeiro, os preços e as tarifas de eletricidades e combustíveis alteraram. Desta forma, os combustíveis ficam mais baratos e a eletricidade mais cara a partir do primeiro dia do ano. De acordo com a nova tabela, os preços dos produtos petrolíferos regulados executando o gás botano registram uma diminuição, passando o gás normal a ser vendido a 123 escuros por litro a gasolina a ser vendido a 132 escuros por litro o petróleo a ser vendido a 138 escuros por litro o gasóleo para a eletricidade a ser vendido a 109 escuros por litro o gasóleo marinho a ser vendido a 94 escuros por litro o fuel 380 passa a ser vendido a 83 escuros por litro e o fuel 180 a ser vendido a 86 escuros por litro o gás botano passa a ser vendido a granal por 145 escuros por quilo sendo as garrafas de 12,5 kg vendidas a 1.814 escuros, as de 6 kg a 871 escuros, as de 3 kg a 414 escuros e as de 55 kg a 7.981 escuros. A arma atualizou também as tarifas de eletricidade da Eletra e AEB para o consumidor final, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2024, de forma a salvaguardar o equilíbrio econômico-financeiro dos operadores e garantir a sustentabilidade dos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica. De acordo com as tabelas, as tarifas de eletricidade para a Eletra sofrem um aumento no fator de ajuste dos custos com combustíveis no valor de 2,2 escuros por kW faturado em todos os escalões. Enquanto para AEB, as novas tarifas sofrem um aumento de 3,57 escuros por kW. As tarifas de eletricidade para a Eletra sofrem, assim, um aumento do FAC no valor de 2,12 escuros por kW faturado em todos os escalões. As novas tarifas foram calculadas para um período de seis meses e entram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024.